Somos dores, percebitores, renasceremos mais fortes, com esperanças e sonhos redobrados, irradiando-os para aqueles que nos circundam, empunhando a espada do saber. E ao renascermos de novo, de novo, de novo, renasceremos mais apegados às nossas causas, ressurgindo das cinzas com a plenitude das nossas ideias renovadas, buscando agregar as pessoas, os seres humanos, a uma consciência de que sozinhos nada somos, nada fazemos. E se lutarmos e procurarmos olhar o mundo de forma diferente, estaremos nos alimentando de papel e edal e bebendo os dejetos deixados pela humanidade. Podemos e devemos errar, mas podemos também nos levantar de novo e mudar tudo se necessário for, porque somos únicos. E sendo únicos, temos o direito, se preciso for, de cair e ressurgir das cinzas quantas vezes forem necessários, pois temos a obrigação de ajudar a fazer a vida ser algo melhor. Não para nós, mas para todos que nos circundam. E nesse emaranhado de lutas, não poderia deixar de falar do que late dos irmãos e irmãs da Aérea. Vocês são especiais. Vocês são predestinados a gerar o bem. A trajetória de cada um de vocês neste período em que enfrentamos várias lutas em campos diferentes, por si só bastam. Há pessoas que constroem um círculo para si. Outros constroem um círculo um pouco maior para si e sua família. Vocês construíram um círculo para todos aqueles que a sociedade ignorou. Como o sorriso das crianças carentes, jogadas nos orfanatos e amigos, levando para eles o que mais prezamos, ou seja, os nossos versos, nossas tropas, nossas rimas, nossos livros, nossas visões expressas nas telas que pintamos, nos tapetes que tecemos, nos rostos e objetos que emulguramos, nas músicas que cantamos. Com a lágrima que colhemos, dos velhos que abraçamos, dos anjos excepcionais, o carinho de um abraço, de uma paz. Parabéns, novos e antigos acadêmicos. Que Deus, nosso eterno guia e inspirador, os conserve sempre assim. Sejam bem-vindos, novos compradores. Que a força e os fluidos positivos e inovadores que possuem, sejam um fluido inspirador de renovação para os que aqui estão há bastante tempo. Obrigado aos compradores que o tempo já solicitou, com suas raízes encronhadas e seguras, servidos de alicerces para esses novos valores que horas adentam o nosso conflito. Espero que, nos meus infindáveis renascentes das cinzas, que me foram voltados, possa novamente encontrar os amigos e uma encruzilhada de nossas caminhadas, e possa, então, dar-lhe uma praça ao paternal, qual são merecedores. Quero, ao concluir minhas palavras, rever em nome de todos os confrades e confreiras, a nossa homenagem a esse ilustre personagem, que, despendido de vaidades, soube, no momento de iluminação, constituir a Academia de Letras e Artes da Sfera. Ela é essa? Em conjunto com outros notáveis, do que late na vida que é a nação Miranda, Pedro Paulo, Carlos Dorte, dentre outros que ficaria difícil enumerar. Trazendo para o município da Serra um instrumento de resgate à cultura e às artes tão necessárias para a nossa sociedade. Trata-se nosso confrade Cléber Borges, a qual convido, neste momento, a receber esta singela homenagem das mãos de nossa ilustre acadêmica, senhora Maria Suzy Costa Nunes, cadeira número um, representando a todos os demais. Neste ato, encerra as minhas palavras. Aplausos. meu presidente parabéns agradeço os aplausos agradeço a sua presença de Gilson Gomes também Sandra Gomes Gilson Escritaça também são fundadores da lei agradeço os aplausos para a sua homenagem o momento de entrega aos autógrafos neste momento procederemos a entrega aos autógrafos dos senhores acadêmicos correspondentes e forçados nesta solidariedade pedimos a autoridade que se posicionem no plenário se não conferir o diploma e medalha acadêmica o diploma contém o seguinte dizer a Academia de Letras e Arca da Serra Aleias conforme disposições estadunitárias de precisão aprovada por unanimidade em Assembleia Geral de Brasileira os milagros e os únicos do Espírito Três o toque ao acadêmico o título de dois correntes a cadeira número em solenidade realizada no plenário portugal do Bóssio Friguel da Câmara Municipal da Serra com o evangélico do Vigênese Universidade de Fundação da Aranás convido os vereadores também para se posicionarem aqui Valença Valença eu vou para cá entregar aqui Esther também vem cá Marcos vem para cá Marcos vem para cá aqui na nossa mesa de honra por favor conseguiu abrir? abri depois eu fico ele lá ah tá opa o verso que bom é isso pessoal aqui ó vem de receber esse o diploma o acadêmico Adriano de Souza o exponente da cadeira número 21 receberá a série das nomes da diretora da cultura sobre o neto Braga Borges tudo pode ficar aqui pode ficar aí essa está muito longe fica lá do lado do goto deixa a vice-prefeita do lado do goto opa isso então é assim mesmo isso é assim mesmo quem não tiver quem não tiver o nome aí você chama o vereador pela ordem o nome da disciplina do diploma acadêmico André Luiz Soares o exponente da cadeira número 27 e receberá a medalha das mãos doutora Marlúcio Cristana Caio aqui André 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 Soares aqui é Marlúcio é Marlúcio é Marlúcio junto com a Marlúcio aqui junto com a Marlúcio Marlúcio André pode 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 medalhar aí pode botar medalha isso por quê? como assim? hein? o presidente da academia não é todo mundo aqui convidamos para receber o seu diploma a acadêmica Bárbara Pérez o exponente da cadeira número 9 e receberá a medalha das mãos da Ruth Vilaça a Ruth Vilaça a Ruth Vilaça está onde? está na verdade pode entregar Lorenza pode entregar o diploma para ela né pessoal está fotografando aí peraí 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 eu acho que é melhor sentar aqui você senta isso deu aí agora fica do lado aí vocês entra também Lorenza fica também Lorenza aí peraí Lorenza aí também isso convidamos para receber o seu diploma acadêmica dos alunos Badoleira Vidal correspondente à cadeira número 29 que receberá a medalha das mãos de Cláudia Madureira Vidal convidamos para receber o seu diploma acadêmica Tenaí Surdini correspondente à cadeira número 10 e receberá a medalha das mãos de Vanessa Surdini Muito obrigada valeu asmag Turkey deu número 19 de importante vocês que eles arrancam Hal o sande handi até o